Ai caramba, tenho que mandar um zap para a tia Eli Maneiro Esse vídeo que o papai mandou Muito legal, muito legal Ai, ai, quer saber? Eu acho melhor a gente Beber um cafezinho Ei palhaço! Bebe um foize! Bebe? Mas o que você quer comigo, bebê? Enchei meu saco, não é? Só se for Você não estava lá curtindo a vida Naquele iate, naquele lugar Bonitão, na praia Bebe, eu estava no resort E eu e você, lembra? É claro que eu lembro Então por que você está falando isso, bebezinho do Play 1? Eu segui! Está usando essa outra arma aí Olha como é que você segura esse canhão Está dentro da tua cabeça Está dentro da tua cara Mira Mira Aqui Fica dentro da tua cabeça, bebezinho otário Toma o jogo Eu atiro, viu? Family friend de nada Que nada, chute nas cabeças dos bebês Calma aí seu palhaço Eu quero te falar uma coisa O que você quer? Meu bicicleta sumiu Eu preciso da sua ajuda A tua bicicleta sumiu, bebe Aham E daí, eu compro O que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Agora eu namoro Agora eu te pergunto O que eu tenho a ver com isso? O que que tem a ver com isso? O que que ela toma, bebe? Toma porrada, bebe Olha Se você não me ajudar Eu vou achar que foi vocês Fui ou não, bebe Ué, tu quer me ajuda? Quero, sua ajuda Não, não Eu tô relaxando aqui Eu tô de férias Eu já avisei que eu tô de férias E que eu quero ficar na minha Tá ligado? Ai, meu Deus do céu, papai Papai, papai Desculpa, papi Ah, tá bom Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo, bebê Desculpa Palhaço louco Vão lá E vocês podem dar sua ajuda Vamos olhar então, bebe Tá, como é que a gente vai? Andando até lá? Não tem nada pra gente poder ir pra lá não Olha só Da hora, meu Alguém deixou kart aqui, bebê Você já andou de kart? Nunca dei na vida Vai ser inédito Nem eu, bebezinho Entra no kart de novo, bebê Entra no kart, bebê Entra no kart, bebê Tu entra dentro do motor Entra dentro do motor Tá doando com o vídeo, galera Cadê você entrando? Mas que posta é essa, bebê? Meu Deus do céu, bebê Olha, eu tô dirigindo o kart Cadê você entrando? Já que vocês vão adiverem? Não estoura esse kart seu Não, vai estourar meu kart não, bebê Então entra, entra Vai entrar no meu Não mal, não mal Aí, pronto Pronto, não mal, não mal Não, não, não Não mal, bebê Dirige aí um pouquinho, bebê Pra mim ver Ó, bebê É o dano de kart, mano Será que vai? Será que vai? Será que vai? Vai, vai, vai Parece que o kart tá invisível Dirigindo sozinho Ai, vambora, vambora Vambora que esse kart é potente, minha irmã É uma prova d'água, tio Vambora, bebê Muito bom, palhaço Vambora, bebê Cuidado pra eu não travar o kart, hein Vambora Vambora, iuuuhuu Anda, bebê Ué, o kart não caiu Esse kart não fez minha cidade, não Vamo lá, vamo lá Vamo aí, bebê Vamo aí, bebê Vou ter que arranjar alguma forma de passar por isso aqui Você consegue quebrar isso aqui, não, bebê? Conta a bazuca Vamo aí, vamo aí, vamo aí Tem que sair do kart Tem que colocar no lugar bem Pronto, pronto Ai, tá voltando Pronto, bebê Vambora, vambora Liberia espaço pra nós, bebê Eu vou entrar no kart, bebê Tá voltando, seu palhaço Tem que pegar o impulso, né Vambora, vambora Vem assim, ó Aqui, tá pegando fogo Ih, mas tem mais um aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, bebê Vou abrir mais um espaço aqui Ué, esse aqui não abre, não Abriu, viu Vambora Vem, 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 vem Bebê, palhaço Tá de kart, mano Ah, então Olha Olha, bebê Vamo atirar Atira de dentro do kart Pra ver como é que fica É a que eu consigo? Dá não, hein Ah, ah Apuntindo Apuntindo esse mijinho ali Vambora, bebê Vambora Vambora pro resort, bebê Marca no GPS aí Vambora, moleque Ih, hu Ô, bebê Erra, achei, bebê Erra, achei Ah, moleque Ah, não, não, não Vambora Vambora Vacilou, hein Sai fora, bebê Vambora, bebê Tá me tirando, mano Ah, moleque Uou Ai Caralho Ai, meu Deus, bebê Ô, bebê Ih, é bom Ô, bebê Ô, bebê Bebê Calma aí, bebê Meu kart Eu pulei dele Sem querer Eu fui fechar o bagulho Beleza, bebê Vambora Já entrou A moça A moça tava vendo Meu kart aqui Vambora, bebê Vambora Eu tava querendo Vambora 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 Eu quero descobrir logo Quem pegou sua bike, bebê Pra mim me vingar Eu também quero Porque sem vergonha Sem vergonha Ué, deixa eu ver Como é que fica assim, ó Ih, não dá pra nem ver o volante Só se olhar pra baixo, ó Sou muito alto Ih, hu Bebê Vambora, bebê O kart tá andando muito Ih, hu Não Vou encostar nessa tinta Um monte de carro Um monte de caminhão Ih, o kart não vai ter nada Vambora, bebê Vambora Ih, hu Easy Vem, bebê Vá, bebê É Tá chegando Toma Tem que entrar aqui, bebê Vem cá Esse kart é muito bolado Tô indo Ô, bebê Depois a gente pode turnar o nosso kart O que é que tu acha? Bebê Ih, meu Deus Eita Meu kart virou Eu tô indo aí Socorre, bebê Eu sou o Samu agora Bebê Aonde você tá, bebê Socorre agora Olha, bebê Cuidado Desvira ele Desvirou, desvirou, bebê O kart Vamos com o para-choque ali Boa, deu certo Você ir embora, pai Vambora, bebê Quero ver Minha bicicleta Melhor do que esse kart Tu quer tua bike de novo Não quer, bebê Mais rápido possível Que ela vai Que ela é boa Então, vambora Vambora Vamos atrás dela Vambora, bebê Acelera, Jesus Acelera Tô correndo Vambora Por aqui Vambora, bebê Tamo chegando aqui já Vem logo Uhuuu Bebê Meu bumbum Meu bumbum O bebê Tá lá do outro lado Beleza Aqui, ó Tá muito louco, meu Dá pra subir aqui não Dá pra subir aqui não, bebê Calma aí Vamos sair aqui E vamos ali ver Se os malucos roubaram tua Ih, caraca Bebê é louco, mano Caraca, bebê Bebê, eu acho que eu achei Achei que eu achei Tua bike Os malucos estão tudo aqui Toma aí, seus verme Devolve a bike do meu amigo Ei, seus otários A bike nossa, meu irmão Nós pegamos todas as bikes da cidade Pra ficar pra nós Ha, 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 ha Não, meu irmão Aqui, ó Aqui é Os malucos voando, mano Aqui é Pennywise, bro Swag, swag, gang, gang Quem vai pegar a bike do Brasil? Foi tudo Cuidado aí, Pennywise Você exporta minha bike, Pennywise Olha os malucos aqui Aqui Cuidado Achou tua bike? Ah, tem mais um ali atrás Cadê? Atrás, Pennywise Ali, ó Boa, bebê Ha, ha, ha Bebê, nós somos demais, bebê Isso pra aprender a nunca mais roubar a bike do Jorginho Seus verme, o Jorginho é brabo, meu irmão Oi, Jorginho Qual dessas bikes aqui é tua? Essa amarelona aqui, ó Maneira Maneira, maneira Capiceira Isso aqui é tua, então Swag, su... Ha, 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 ha Tá pegando sol, Jorginho Saca só Ha, ha, ha O gigado Ihuuu Ha, ha, ha Que maneira Que maneira Beleza Então agora eu vou poder Voltar a Pegar meu solzinho Né não, Jorginho? É isso aí, ô palhaço Valeu Quem diria que você Penowise Iria me ajudar Tamo junto Seu Teletubbies Do Playstation 1 Ha, ha, ha Valeu Falou Falou E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra conferir todos os vídeos novos E todas as atualizações Beleza? Comenta aqui embaixo também Ideias de vídeos novos Pro Penowise E pro Jorginho Fazerem aqui Que sejam bem engraçadas Tranquilo? Porque essa é a proposta Dessas aventuras Do Penowise Com o Jorginho Aqui no GTA Beleza? Então é isso, pessoal Um abraço Dá um abraço aí, Jorginho Felizão ali Com a bike Falou, galera Uhul Pilotando a bike É a coisa mais engraçada do mundo Mas é isso, galera Valeu Falou E fui Falou Valeu, pessoal Fui Tchau 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 Tchau